Domingo é dia de jogar basquete também. Sesta! Vamos jogar basquete? Sesta! Vamos ver o Gabriel arremessando de novo? Ei! Ei! Já dá pra desafiar o Gabriel no basquete. Será que ele consegue? Gabriel, se eu aceito meu desafio no basquete? Ei! Fica ligado no vídeo de hoje e vem ver esse desafio. E aí, Gabriel? Vamos começar esse desafio? Eu vou fazer uma coisa e você faz outra. E aí, gente? Vamos começar esse desafio? Peraí, gente! Eu não vou com essa camisa aqui, não. Eu vou com uma camisa mais rei, mais king, mais taca-tus-dei. Peraí, deixa eu trocar ali minha camisa. Agora sim dá pra iniciar. Sabe de quem é essa camisa aqui? Lebron Chase. Vamos começar, Gabriel? Gabriel, eu vou começar arremessando. Sesta! Sesta! Agora do outro lado. Sesta! E aí, Gabriel? O que você vai fazer agora? Gabriel, faz mais uma. Gente, agora eu vou ficar a bola. Eu vou com a direita, eu voto com a esquerda. Vamos lá? E aí, Gabriel? O que você vai fazer agora? Sesta! Agora é a hora de clicar com as duas bolas. E aí, Gabriel, o que você vai fazer agora? Gente, agora eu vou passar a bola por trás das costas. Será que eu consigo? E aí, Gabriel, o que você vai fazer agora? E Gabriel, o que você vai fazer agora? Gente, o Gabriel tá me enganando. Toda hora eu tô fazendo uma coisa diferente, ele tá fazendo a mesma coisa. Gabriel, você tá gostando? Sim. Gente, agora a bandeja é pela direita. Testa! Gente, agora a bandeja é pela esquerda. E Gabriel, o que você vai fazer agora? Senta! Vamos tentar enterrar? Será que eu dou conta? Gabriel, agora eu enterrei. O que você vai fazer agora? Essa está! Gente, eu vou tentar essa também. Gabriel, você pode enterrar a bola? Sexta! Êêêêêê! Bem, gente, foi isso. Esse foi o nosso desafio. São o seu irmão pra você jogar com ele. Muito legal. Mas esse não é ele. É ele. E você já sabe, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e dá o like. Vamos pra um pouquinho. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. É isso aí. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.